Fala galerinha do canal, suave na nave? Olha o pôr do sol aí ó, tá quase se pôndo, finzinho de tarde, estamos aqui mostrando pra vocês como é que é a situação pra quem tá a volta pra casa né meu, pra quem tá saindo do serviço, indo direto pra casa, cansado o dia inteiro, galera são 5 e 20 da tarde, é o início, o início do horário de pico, esse trecho aqui é São Bernardo do Campo e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a situação aqui e olha a quantidade de carro que já tá começando no horário de pico, nosso lado esquerdo ali é pra quem tá vindo do The Mark, aí nós temos a Anchieta né, estamos aqui do lado da Volkswagen, eu vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho do trecho de São Bernardo quando o pessoal tá saindo do seu serviço, é a volta pra casa né meu, teve um dia estressante aí do seu serviço, não veio a hora de chegar em casa, descansar, tomar um banho e olha a quantidade de carro galera, nossa senhora, olha lá, lá na frente lá é pra quem tá tá indo pro The Mark e quem tá subindo o viaduto aí é pra quem tá voltando né, tem um pedacinho da Anchieta aí, eu vou mostrar pra vocês também, olha lá, Anchieta, sentido praia e ainda não tá ainda num fluxo nervoso hein galera, a hora que der umas 6 e 40, é entre 6 e meia, 6 a 7 horas, aí o trânsito fica mais pesado né, pode ver que tá começando o pessoal sair do serviço, e olha o pôr do sol lá atrás lá hein, lindo hein, fala aí, esse merecei um joinha hein, vou dar mais uma virada aqui, vou dar uma voltada e mostrar pra vocês como é que tá começando a ficar carregado o trânsito, aqui ó, aqui é pra quem tá aí no sentido, centro da cidade de São Bernardo né meu, e eu vou acompanhar aqui e vou mostrar pra vocês aí, olha lá, eu não quis fazer o vídeo a noite galera, que a gente fica muito escuro, apesar que o vídeo noturno ele é bonito pra caramba, mas eu quis pegar assim um fimzinho de tarde, o sol quase se pondo, que eu acho que fica bonita as imagens, e dá pra ver melhor também né meu, fazendo um voozinho baixo, mais rasante, mais tranquilo, tem um atacadão ali do lado, olha lá ó, dá uma viradinha aqui, mostrar pra vocês ali a Faria Lima, aí ó, essa avenida do centro aí é a Faria Lima, sentido pra quem vai lá pro Paço Municipal de São Bernardo, ali é o terminal da MTU né, que é do Trólibus, pode ver que ainda tá bem tranquilo aí a Faria Lima, vou dar uma chegadinha mais ali na frente ali e mostrar pra vocês, ainda tá tranquilo ainda, esse horário aqui é tranquilo galera, bem tranquilo, mas bem provável que daqui mais uns 20, 30 minutos com certeza o trânsito fica mais pesado né meu, aí a pessoa que tá indo pra, que a volta pra casa né, tem que ter paciência, não adianta querer ficar buzinando, ficar acelerando o carro, que não adianta não, é ter paciência aí, pra chegar em casa né meu, é isso aí ó, tá vendo aí ó, não vou nem muito lá pra frente não, que não vejo necessidade não, mas é mais pra vocês verem aí como é que é o fluxo do trânsito aí no horário de pico aí pra, a volta pra casa, e aí galera, tão gostando do vídeo, tá achando bacana, dá uma olhadinha na cidade de cima aí, ver o fluxo dos carros, a volta pra casa, tá gostando, dá aquele joinha pra nós aí, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos aí ó, você tá vendo sua cidade do alto aí ó, que maravilha hein, bonita né, vamos lá, vamos voltar aqui, vou mostrar mais um pouquinho ali na frente, vamos ver se eu consigo chegar até ali no shopping também, tem o McDonald's aí embaixo ó, ó, o trânsito tá começando a já querer dar uma estranhada aí de aumentar né, que que vocês acham aí, vamos ver, olha lá ó, é carro que não acaba mais hein, fala aí, o dono de pouso de gasolina, ela fica feliz com essa quantidade de carro na rua hein, pra quem tem moto é rapidinho né, mas pra quem tem carro, tem que ter paciência hein, vou dar uma virada aqui ó, aí nós vamos chegar ali um pouquinho mais perto do shopping, pra quem tá vindo lá do Irajá, quem tá vindo ali do Jardim Farina, ou divisa de Santo André né, depois da rua de Viana lá, tem a divisa com Santo André, tem muita gente que trabalha em Santo André que vem pra cá, mas olha a fila de carro galera, olha isso, haja paciência hein, não, fala a verdade, tem que ter paciência hein, de carro no horário desse hein, haja paciência, olha o shopping aí na frente né, mas eu não vou até lá não galera, o objetivo é só mostrar o fluxo de trânsito, monitoramento, o que que o fluxo de carro né, a quantidade de carro aqui, a tarde tá maravilhosa, hoje não tá ventando galera, então dá pra voar tranquilo, de boa, é mais pra ver esse fimzinho de tarde aí, e a galera voltando pra casa, olha isso aí ó, é paciência tá vendo aí ó, não tem o que dizer, é paciência, você que tá assistindo esse vídeo aí, fala pra nós, da onde você trabalha, da onde você tá vindo, se você trabalha em Santo André, se você tá vindo de São Caetano, ou pra quem pega a Anchieta aí, tá vindo de São Paulo, comenta com nós aí, tá gostando do vídeo, show de bola, então vamos lá, olha lá, o pôr do sol, já tá quase se pondo hein, vamos dar mais uma chegadinha aqui, vamos ver como é que anda aqui, ó lá ó, aí tá começando já ficar mais pesado, tá vendo, só a voltinha que eu dei e voltei, o trânsito já tá ficando mais carregado né, medida que o tempo vai passando, muita gente vai sair no mesmo horário, e é onde faz o fluxo de trânsito né, a impressão que dá que todo mundo combinou de sair no mesmo horário né, complicado né galera, você que tem seu carro aí, tenha paciência, andar em São Bernardo, tá parecendo a capital de São Paulo, deixa eu ver como é que tá a Faria Lima aqui ó, olha lá, a Faria Lima já tá começando a ficar carregada, tá vendo ó, da outra vez que eu passei aqui um pouquinho, um pouquinho antes do vídeo, tá mais tranquilo, ó como é que já tem mais, mais carros, mais ônibus passando aí ó, isso porque tá quase chegando no fluxo do trânsito mesmo né, do horário de pico, daqui mais um uns 20, 30 minutos, aí fica mais pesado mesmo, aí quem passa nesse horário não tem jeito né, vamos dar uma chegadinha ali na Anchieta, vamos ver como é que tá lá agora, eu fui lá, tava trânsito, mas tava mais suave né, dá uma voltinha aqui pra ver como é que tá, depois a gente dá uma chegadinha ali na Anchieta ali ó fiz esse vídeo aqui galera, antes do pôr do sol, então ele tava quase se pôndo, eu não esperei ele se pôr não porque aí ia escurecer, aí não ia dar pra vocês enxergar direito aí essa quantidade de carro aí ó, pode ver ó a Anchieta como é que já tá mais carregada, tá vendo, olha lá ó, pra quem tá vindo da praia, quem tá vindo do riacho grande a Volkswagen aí na frente, vou dar uma chegadinha ali pra gente ver melhor, vamos lá, bora lá e aí, tá gostando, o que tá achando do vídeo, show de bola você trabalha no riacho grande, comenta com nós aí ó, olha lá, tô acompanhando os carros hein a Volkswagen aí na frente aí ó, olha lá, pode ver que a Anchieta já tem mais carro hein, um pouquinho mais né é aquilo que eu falei galera, medida que o tempo vai passando, vai né, vai dando horário de pico, vai carregando o trânsito mesmo não tem jeito não, e o vídeo de hoje foi esse aí galera, é mais mostrando aí o fluxo de trânsito, da volta pra casa o que vocês estão achando aí, show de bola? e esse pôr do sol aí maravilhoso hein Deus faz as coisas maravilhosas né meu, pra nós hein olha isso, pôr do sol lindo olha galera do céu velho, aí ó, parou, não tem o que fazer ó, tá vendo? é o que eu tava falando, é ter paciência e vai ser feliz pra ir pra casa, tem que ter paciência vamos voltar aqui galera voltar aqui que eu tinha colocado o drone a bateria não tava totalmente carregada, então não dá pra ficar muito tempo voando não mas, o que vocês achou? Gostou aí do vídeo? vocês tem ideia de onde que eu tô? vou mostrar pra vocês onde eu tô aqui galera tava aqui com o pessoal, gente fina pessoal bacana adorei conversar com eles vou voltar aqui, vou mostrar pra vocês onde que eu tava fazendo esse vídeo aí e você que não é inscrito se inscreva no canal, deixa aquele joinha não tenha vergonha não, dá um joinha aí, comenta com nós aí o que você achou do vídeo tá gostando quer que eu filme algum lugar aí de São Bernardo que vocês moram ou gostaria que fosse filmado aí com a filmagem aérea com drone deixa no comentário aí que a gente vai lá e faz a filmagem lá faz uma filmaginha bonita do seu bairro, da sua cidade aí onde você mora aqui é São Bernardo galera, aqui é São Bernardo certo? aí ó, Marechal de Odoro tá bem suave, tá vendo? Marechal não tem muito trânsito não galera, eu tava aqui ó do lado da loja Tend Beach tava com o pessoal aqui que eu acabei conhecendo na hora pessoal gente fina, bacana uma educação, show de bola o pessoal aí tá de parabéns eu vou chegar mais perto aqui pra mostrar pra vocês e o vídeo de hoje é esse aí galera gostou? dá aquele joinha e compartilha tamo junto hein é isso aí ó ó nós aqui ó esse tempo todo eu tava aqui galera tava com com esses dois rapaz aí uns rapazes de gente fina demais tamo junto meu amigo é isso aí ó lá da loja Tend Beach lá do McDonald's aqui no Ferrazobos é isso aí galera tamo junto e valeu ó oh Tchau, tchau